Estamos de volta com o nosso Bom Demais nessa energia maravilhosa e agora eu quero convidar vocês para curtir esse quadro maravilhoso que o nosso querido Matheus teve recentemente um papo com ele, queridíssimo, o Tatal. Para vocês o nosso quadro Bom de Papo. Gilson Menezes, compositor, cantor, produtor, nascido em Salvador, no bairro do Tororó, começou sua história de vida aos 14 anos de idade. Aos 18 anos de idade, começou a sua carreira profissional, ao qual alcançaria grande sucesso. Dono de uma voz inconfundível, ele é hoje um dos ícones da música brasileira, ao qual você aí de casa passará a conhecer um pouco mais sobre essa linda história. Senhoras e senhores, é com muito orgulho e com muito prazer que a gente recebe hoje aqui no Bom de Papo, ele, todo o talento e a voz do meu amigo Tatal. Você foi um dos primeiros artistas negros da Bahia a fazer sucesso. Sofreu algum tipo de preconceito por questão racial? Eu acho que você, ser brasileiro, morar em uma terra que tem o maior contingente de negros fora da África, você tem que ter a consciência de que você é um afortunado, né? Você mora em uma terra que a maioria é negra. Então, eu acho que o que vem de discriminação é de uma minoria e, para mim, não sobrepuja a nossa força, o nosso valor, na construção desse país, da importância que nós temos na construção da nossa Bahia, na formação cultural, na alegria que nós temos. E, assim, isso veio da África, isso veio dos nossos ancestrais, isso a gente, na verdade, traz para todo lado colonizado do Brasil o nosso jeito. Isso faz a diferença. E a alegria dos baianos, o conhecimento cultural e tantas outras coisas que a gente tem, a gente tem que agradecer muito ao negro. Então, só para sentir, só por entender de todos esses valores que eu estou citando, eu passo por cima da discriminação. Eu aprendi uma coisa, a minha base de educação, dada pela minha mãe, Celina. Meu filho, você não é melhor que ninguém, mas também não é pior. Bom, em 1985, você ganhou o Festival de Música do Olodum, o conhecido Femadum, com a música Protesto Olodum. Tem um carinho especial por essa composição você, né, Tatal? Ah, tem um carinho de pai, né? É uma música, assim, que eu acho que foi um presente de Deus. Porque, a nível de conhecimento mesmo, de entendimento sobre essa obra, eu, depois de alguns anos, foi que eu comecei a me tocar sobre o que eu tinha feito. Porque, na verdade, é uma música que eu considero hoje um grande documento. Porque a música, ela cita algumas coisas daquela época, que hoje já sofreram algumas modificações, né? Muita coisa... Eu falei naquela época de Cubatão, que era a cidade mais evoluída do mundo. Hoje, Cubatão deixou de ser. Eu falei do Apartheid na época, eu falei de Nelson Mandela, eu falei de Desmo Tutu. Eu criei uma palavra chamada Nordestopia, que tem nessa música, que, na verdade, falava da Etiópia e falava do Nordeste. Que vivia, na época, a mesma situação de seca e devastação. E, assim, é uma música que hoje... O que me deixa orgulhoso é da longevidade que ela tem e da importância que ela continua tendo no Carnaval. Vai passando o Carnaval e ela continua ali no repertório de muita gente que curte o Axé. Ela tem uma importância, pra mim, fundamental, porque ela me mostrou aonde eu podia chegar. Bom, falar de Tatal, obviamente, que a gente vai lembrar sempre do Araqueto. É uma ligação, Tatal e Araqueto, e acho que isso vai perdurar por toda uma eternidade. Enquanto as pessoas se lembrarem de você, vai lembrar também do Araqueto. Como é que surgiu o Araqueto na sua vida? Através de protesto todo mundo. Foi daí que começou. Foi no festival de música que Dona Vera foi na época, e que ela estava fazendo parte do corpo jurado. E eu ganhei o festival, e a partir dali um amigo chamado Antônio Patuí, uma figura conhecida, amiga de todo mundo, ele tinha uma grande amizade com a diretoria, e falou de mim. Aí eu fui convidado, cheguei como compositor, né, intérprete naquela época, eu era um desastre. Mas fui com ponto, fazendo algumas coisas pro Araqueto, e consegui me efetivar, né, fiquei efetivo. Aí veio a ideia de formar a Banda Araqueto, tinha outros cantores. Ah, peraí, não existia ainda a Banda Araqueto? Não. Nessa época, o que era o Araqueto? Era o bloco, era o quê? Existia a Banda Araqueto, mas não com esse estilo e com essa formação. Era mais percissível? Já era chamado de banda mesmo, mas era percussão, né? Certo. Era completamente percussão. A ideia da banda surgiu em 89, né? O Araqueto, em 8 de março de 80, em 89 surgiu a ideia da banda, Araqueto, pra dar um presente ao bloco de 10 anos. Aí surgiu a Banda Araqueto, e aí a gente, de lá pra cá, tem dado continuidade a isso aí. Inclusive, renderam 16 CDs e milhares e milhares de discos vendidos, né, Tatal? Como era administrar essa vaidade, né, Araqueto, Tatal? Porque você também despontou. Eu sempre fui pé do chão, né, eu sempre fui de grupo, né, eu sempre fui de família. Então, nada disso me dava um desequilíbrio, me colocava acima de alguma coisa, dos amigos ou do próprio Araqueto. Então, eu sempre impulsionei dentro do trabalho como mais um, mais um cara de importância dentro do grupo. E esse casamento seguiu até o ano de 2008, que foi quando você decidiu deixar o Araqueto e seguir a sua carreira solo. O que foi que aconteceu? Houveram brigas, discussões? Como é que foi esse rompimento? A incompatibilidade de ideias, né, eu tinha a consciência de que já tinha, na verdade, muitos anos dentro do Araqueto e que eu lido com minha vida com felicidade. Se eu não tô feliz, eu não fico. Porque a felicidade é a seguinte, após o passo, você quando tá infeliz em alguma coisa, você termina perdendo admiração e o segundo passo é o respeito. E eu saí do Araqueto quando perdi a admiração. Respeito jamais. É. Falta de respeito nunca. Porque pra não perder o respeito, eu saí. Porque eu aprendi assim na minha vida. Tentar sair dos lugares ou das coisas que eu não tô feliz, sem chegar ao estágio do respeito. Saí do Araqueto pra minha carreira solo, porque eu trilhei minha carreira solo, acho que foi uma carreira solo tranquila, graças a Deus. Consegui pontuar bem, mas fui seduzido, fui chamado pelo Araqueto pra voltar e digo até que foi uma escolha estudada. Não foi algo que me chamaram e eu, não, tô voltando. É, tivemos... Você não tava em desespero também, né? Tava feliz. Eu fiz questão de deixar bem claro de que seria algo a ser estudado. Estudei, depois de alguns meses. Eu disse, não, pode ser bom, pode ser bom, porque são duas, são duas, é, duas coisas assim muito bem queridas pela população, né? Então eu disse, bom, eu vou e a gente tá trabalhando aí. O que é que mais te magoa, te tira do sério? A hipocrisia, a gente odeia hipocrisia. Eu acho que essa coisa de te abraçar, dar tapia nas suas costas, você virar as costas e começar a falar. A gente precisa parar de conspirar. A gente mora em um planeta, é, sabe? E a gente também vive hoje uma fase de muita perseguição em várias situações. A gente tem que parar com isso, tem que deixar todo mundo trabalhar. Tatal, pra encerrar, duas perguntas que eu faço pra todos os artistas que já passaram aqui no nosso quadro do Bom de Papo. A primeira é, quem é o seu grande ídolo na música? Eu vou escolher um que eu acho que, até por tudo que ela representa hoje pra gente, eu vou escolher um que eu acho que é justo, né? Ivetinha. Ivete, senhora. É, ela abre as portas, né? Ela, na verdade, ela deixa a gente na cara do gol e ela representa muito bem a nossa baianidade. Eu sei que você já gravou muita música com Ivete em parceria, mas se você fosse hoje, o que é que você gravaria com Ivete? De novidade ou então de alguma coisa que você já, pô, já ouvi isso aqui? Acho que com Ivete, comigo, seria bacana, seria legal. E cante pra gente, pra gente ser aqui o Bom de Papo. Ivetinha, caramba, tanta coisa linda, né? Entendeu? Alô, paixão, alô, loucura, doce ilusão, do coração. Tem tantas canções de Ivetinha que é a que me veio na cabeça agora, mas é a pessoa que tem um carinho. Acho que é importante, o que for cantar com Ivete, pra mim tá tudo certo. Tá aí. Senhoras e senhores, recebemos aqui no Bom de Papo, essa figura maravilhosa, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por você. Eu sei disso. Não é demagogia. Você sabe que eu torço por você e quero ver você cada vez mais dando outros tipos de passos, porque você é muito talentoso e que faz. Muito obrigado. Parabéns. Tudo no Tempo de Deus. Com certeza. Senhoras e senhores, então, aqui no Bom de Papo de hoje, o nosso querido Tatal, a voz aveludada e potente da música na Bahia. Obrigado, Tatal. Obrigado a você. Capacidade de perdão, ninguém duvida, você voltou pra dar razão. Amiga, tchau.